Música Bem-vindos ao Mais Chupa do Pé-Especial No programa de hoje vamos falar sobre A Casa dos Sussurros, volume 2, Anan C É o segundo volume desse título, do Universo do Sandman Dentro daquela coleção do Universo do Sandman, como eu digo É quase um selo à parte do Universo DC Que tem roteiro da Nala Hopkins com Don Waters E a arte de Dominique Don Stanton E essa segunda edição da Casa dos Sussurros Ela foi bem difícil de ler Eu demorei bastante Porque ela tem alguns problemas de roteiro Que torna tudo muito lento, tudo muito confuso Bem, primeiramente, eu acho que antes de tudo Os problemas de roteiro, o problema de confusão que me traz É que a edição, ela foi lançada agora Não vai ter um mês aqui Mas ela foi lançada agora no mês de julho Ou finalzinho de junho Mas chegou aqui em casa em julho Foi essa semana que chegou De 2020 A última vez, né? Os primeiros seis edições que foram lançadas No primeiro encadernado Ele foi lançado em outubro de 2019 Ou seja, com dez meses Nove, vai Quase uma gestação de uma criança Para você ter de um arco para o outro arco De uma história que não é tão fácil Porque ela vai trabalhar com elementos Que, embora façam parte da nossa cultura De certa forma Não são elementos culturais tão correntes No nosso dia a dia A Casa dos Sussurros vai tratar de uma terceira casa Não é nem dos mistérios Nem dos segredos E ela vai tratar de uma terceira casa Que vai sair do mundo do sonhar Quem está guiando a casa é a Erzulie Ela é uma entidade Uma deusa de cultura afrodescendente E essa... Toda a casa Todos os personagens Que vão estar dentro dessa casa A maioria deles Vão estar envolvidos com essa ideia De trabalhar as mitologias E as religiões E as figuras importantes Do universo De religiões de matriz afrodescendente Principalmente As norte-americanas, obviamente Com elementos muito Daquele cenário de New Orleans e tal Nesse caso A gente vai... O roteiro ele vai misturar um pouco Vai trazer os elementos de Anansê Anansê é um deus aranha Basicamente Africano Que em alguns momentos Ele vai ser um deus Quase como o Loki De fazer pegadinhas Em outros Ele é o guardião Ele é o guardião das histórias De todas as histórias Todas as histórias que foram contadas E é nessa pegada Que ele vai... Que os roteiristas vão trabalhar Essa história Mas é uma história complexa Ela não é... Ela não se preocupa em facilitar Para o leitor De entrar a qualquer momento E entender tudo o que está acontecendo Esses elementos De uma mitologia pregressa Que a gente não tem conhecimento Não são elementos Como mitologia greco-romana Ou até a norte Que no fim A gente é tão bombardeado Por essas... Por produções Seja de Hollywood Seja de outros lugares Que trabalham Esses deuses A gente já está De certa forma Acostumado Com um sábio que esperar Esses deuses aqui não Essas criaturas Que são mostradas aqui não Isso já Causa aquele entrave Aquela dificuldade Para a gente entender Uma... Entender uma história Entender quais são as regras Desse jogo Sem esse... Sem que a própria história Conte, né? Nos revele Os primeiros elementos Os principais elementos Já foram revelados No primeiro volume E aí está Essa problemática De você demorar Nove, dez meses Quase um ano Entre uma edição E outra Que a Panini Demorou para trazer A gente esquece Eu já não lembrava A maioria dos personagens O que estava acontecendo Quais eram as... As questões Trabalhadas nessa... Nessa série Mas então a gente vai acompanhar O emaranhado de múltiplas narrativas São realidades diferentes Sonhos, pesadelos Presente, passado Histórias Que são... Que são contadas Estão dentro da nossa cronologia Da cronologia do nosso mundo Ou da cronologia do universo Do Sandman E histórias que nunca foram contadas antes Que foram roubadas Do mundo do sonhar E agora estão... Estão sendo carregadas Por esse barco Que é a Casa dos Sussurros E aí como linha principal A gente vai acompanhar A Erzulier Ela está tentando libertar O marido Que está preso Nas entranhas do barco Ele é o próprio barco Da Casa dos Sussurros Ele está De certa forma Esquecendo Da própria existência E Erzulier está correndo Contra o tempo Para tentar Despertar ele Mais uma vez E trazer ele de volta A vida A ser Essa... A ter essa parceria com ela A ser o marido dela Por causa disso Ela acaba sendo levada A pedir ajuda A outro Deus Que é o Anansin O conhecedor De todas Todas as histórias E nesse lance De inserir o Anansin Nessa... Nessa história Nesse arco Anansin Que eu só conheço Por causa do Neil Gaiman mesmo Dos deuses americanos Ou da continuação Dos deuses americanos Que eu esqueci Qual que é o nome Acho que é Os Filhos de Anansin É o próprio Os Filhos de Anansin Que a... Se eu não me engano Foi a Conrad Que publicou pela primeira vez Eu tenho essas versões E aqui eu tenho Uma outra faceta Do Anansin Ele não é mais Aquela... Aquele Deus piadista Ele é um Deus Que tece Uma teia Bastante intrincada Onde é quase Impossível de se escapar Ele cria um desafio Para Erosulier Que... A Erosulier Não tem como Como fugir E aí Os autores vão trabalhar De uma forma bem interessante Essa batalha Metolinguística De histórias contadas Não contadas O Anansin Acaba se sobressaindo Mas mesmo ele Se sobressaindo Ele ainda está sujeito A cair em pegadinhas De outros deuses E aí A história vai se trabalhar Justamente nessa coisa Do ciclo da vida Dos deuses Relacionado a quanto De crença Cada um deles tem O poder relacionado A crença Como que eles Recebem isso As transformações Que cada entidade Pode Pode passar E é É uma temática Bastante interessante É uma temática Muito legal Mas ela A forma como ela é trabalhada E até por esse descansamento Como eu já disse Ela acaba sendo confusa E foi lenta Foi extremamente lenta Para eu ler isso aqui Aqui um pouco mais da história Em paralelo A gente continua vendo A Latoya e a Meg Elas estão sem a alma delas Na verdade a alma delas Está com a Erosulier E o corpo delas Está na terra Meio que Perdido E sem ter motivação Mais para fazer nada Afinal Elas não tem Mais a própria alma Quem aparece também É o sobrinho Que enlouqueceu Da Erosulier O Sakpata Ele é um sobrinho Um sobrinho inteligente E tal Até bonzinho Na primeira edição Até que ele morre E vira Esse espírito Que espalhou Meio que uma doença mental Que infectou Todas as pessoas da terra Ou a alma das pessoas na terra E ele tem que incorporar novamente Um assassino serial E ao fazer essa incorporação E ter acesso novamente à alma Ambos Terem acesso à alma Eles sofrem Com os Eles sofrem com peso na consciência De tudo que eles provocaram No mundo Mas enfim São bons elementos Uma história que acaba sendo Excessivamente confusa Como eu disse Me perdeu em diversos momentos Me forçou a reler Para tentar compreender As reviravoltas Onde Das seis edições Dos dois últimos capítulos Eles são mais interessantes Ele começa A entrar num ritmo Mais Mais legal Mesmo trabalhando com essa Com esse lance Da metalinguagem Mas ainda assim Não foi Não é suficiente Para Melhorar Toda a jornada Que o leitor passou Então é uma Casa do Sossurros Volume 2 Infelizmente Eu não curti muito Eu sei que tem mais Vai terminar na edição Número 22 Nos Estados Unidos Então deve ser lançado Mais dois volumes Dois encadernados Aqui no Brasil Para manter a coleção Do universo Sandman Que até é pequena Eu pretendo Continuar comprando No final ainda tem Uma surpresa De uma quarta casa Que aparece Não é nem Nem segredo Ela sai dessa narrativa E ela abre uma narrativa nova Só dá A sugestão Do que vai acontecer No próximo volume Que é a casa dos vigias Não sei o que esperar Não sei o que é Mas chama atenção Me desperta A curiosidade Aí também tem Uma curiosidade Outra curiosidade Para quem acompanha Os vídeos Principalmente Do universo Sandman Sabe que Tem uma personagem No Lucifer Que eu não gosto Que é a Maziken E ela consegue aparecer Nessa casa dos sussurros Em duas Três páginas Só Mas Eu já não estava gostando Da história Eu tive que ver A Maziken de novo Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não achar Do preço no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Preço Gaudio Comentem Vocês gostaram Estão lendo A casa dos segredos Não estão lendo A casa dos sussurros Comentem aqui A gente conversa Os comentários Também tem O link da Amazon Então Essa casa dos sussurros Eu comprei na Amazon Entre outras coisas A Panini Está colocando Bastante coisa Bastante revista Várias revistas Na Amazon Então Tem sempre promoção Consegui pegar Uns 15 ou 20% Descontos Ajuda bastante No final do mês Na conta do final do mês E é isso Espero que vocês tenham gostado Até mais E bons comentários Tchau